O nome do bairro Sítio Cercado, na região sul de Curitiba, nasceu de uma necessidade. Na época dos tropeiros, lá pelo século XVIII ou XIX, o Sr. Laurindo Ferreira de Andrade possuía uma grande porção de terra de aproximadamente 180 alqueires. Para evitar que o gado passasse sobre as suas plantações, o Sr. Laurindo cercou esse sítio, aproveitando ainda os rios que estavam perto da sua propriedade. Um desses rios é o conhecido Ribeirão dos Padilha. Com o tempo, esta propriedade do Sr. Laurindo foi sendo loteada, se transformando no bairro Sítio Cercado, que tem hoje dentro dele o Bairro Novo, o lugar que mais cresceu em Curitiba nos últimos tempos. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe outras viagens. Obrigado.